A gente fez produtos de empreendedorismo e a gente aprendeu muita coisa. O programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos, ele é um programa que veio para disseminar o empreendedorismo nas instituições de ensino, principalmente para os alunos de primeiro ao nono ano. Qual é o grande intuito do GEP? O GEP vem trabalhar, fazer com que a criança passe a ter mais autonomia mais discernimento, para que ela tenha uma desenvoltura e uma atitude proativa diante da vida, para que ele se torne de fato o protagonista da sua própria vida. A importância desse programa que a gente vê é a presença do SEBRAE despertando o empreendedorismo, a noção e o comportamento empreendedor dessas crianças desde jovem, desde cedinho. Eu aprendi com o empreendedorismo que a gente gera mais emprego, porque a gente gera nosso próprio produto e aí quando a gente gera nosso próprio produto, se ele cria fama, a gente faz uma empresa e gera mais emprego para a população. É um programa que nos dá muito orgulho, porque a criança vai levar isso para a vida. E além de tudo, ela leva não só para a vida, ela leva para a família. Ela vira exemplo dentro de casa de que não se pode desistir, de que sempre tem alternativa, de que tem que fazer planejamento para conseguir aquilo que se quer. A gente aprendeu a montar várias coisas, montar barraca, organizar várias coisas, então foi uma coisa bem criativa. A gente já fez até um teste com isso, que foi bem legal, várias pessoas também compraram, aí ajudou bastante a gente. A gente aprendeu bastante coisa fazendo, entendeu? Aí a professora foi ensinando, a gente foi aprendendo. O programa de educação empreendedora, ele foi desenvolvido pelo SEBRAE São Paulo, né? Hoje ele é desenvolvido em todo o território brasileiro e somos escritórios regionais que buscam a parceria com os municípios que têm em mente desenvolver e alavancar o empreendedorismo. Santa Rita do Oeste, hoje nós estamos na quarta-feira do empreendedorismo. Nós acreditamos que o futuro do país está na mão dos nossos jovens, das nossas crianças. Então eu acredito que nada melhor do que investirmos as crianças, fazermos com que eles, desde o princípio, consigam entender de que forma empreender, qual a melhor maneira de empreender. Eles poderem saber diferenciar investimento, gasto, custo, poder saber de que forma eles podem contribuir ainda mais, não só com a sociedade, mas desde o nível dentro da sua própria família, dentro do seu próprio lar. Eu acho que isso que é o importante, nós podermos transmitir, levar esse recado através do empreendedorismo, fazendo com que as nossas crianças estejam cada vez mais preparadas para um futuro que com certeza esperamos ser um futuro melhor. Nós tínhamos sempre uma preocupação com relação à formação pessoal e conjunta das crianças. E quando o projeto foi apresentado ao município, ele casou com a nossa preocupação, porque é uma forma lúdica, criativa, da criança descobrir a potencialidade que ela tem. Como é que funciona, né? O Sebrae vem, ele firma a parceria com a prefeitura. Então como que isso é levado para a sala de aula? Capacitando primeiramente todos os professores. E aí sim, o papel do professor é ser multiplicador. E é justamente aí que a gente começa a despertar esse espírito de autonomia. Para que a criança tenha a liberdade de escolha, sabendo quem é ele, o que ele gosta e o que ele pretende para a sua vida. O JEP, ele vem assim, contribui muito para as crianças da nossa escola. Então eles vão fazer pesquisa de campo, eles desenvolvem atividades, eles têm ideias inovadoras, eles colocam em prática aquilo que eles pensam. Então a gente pode perceber nas aulas de matemática, na educação financeira, em casa com os pais, o que eles economizam, a aplicação do JEP na vida deles, para melhorar e muito.